Gostaria Hoje sinto falta dos teus beijos Dos teus carinhos que recebia Quando eu era todinha sua Me usava e me traía Eu cansei de ficar sozinha Te esperando noite e dia Me perdoe todos os erros que fiz É o último pedido que faço Se for possível, dou minha vida Para de novo estar nos teus braços Paixão, volte pra mim Somente agora eu vejo que sem você Minha vida chegará ao fim Não, nunca mais Por que amor? Por que? Quando eu era todinha sua Me usava e me traía Eu cansei de ficar sozinha Te esperando noite e dia Me perdoe todos os erros que fiz É o último pedido que faço Se for possível, dou minha vida Para de novo estar nos teus braços É o último pedido que faço Somente agora eu vejo que faço Se for possível, eu vejo que faço